Já vê aí, tô escutando o barulho Pronto, alugamos as pernas Agora vamos aprender O pessoal do Ajetan já tá representado aqui Sorte de vocês que hoje eu tô aqui, né? É, vocês são terríveis A primeira parte da nossa coreografia É assim, nós vamos bater duas palmas embaixo aqui E duas em cima lá A gente escutou Duas embaixo aqui, o Espetor Gilson recebeu o certificado Vamos comemorar aqui com a gente Duas embaixo aqui, em cima lá Embaixo aqui, em cima lá Agora invertendo o lado Nós vamos dar duas palmas embaixo desse lado Em cima pra lá Embaixo Em cima Um, dois Um, dois Fácil, né? A segunda parte nós vamos esticar os dois braços pra frente Estica lá na frente Flexiona levemente o juízo levemente a perna aí Muito cuidado nessa hora Muita calma nessa flexão Momento perigoso da coreografia Três tapas na perna Três tapas na perna assim, ó Volte Duas palmas no meio, Espetor Viola Inclina o corpo, estica a ponta dos dedos e faz Bim, bim Isso Agora na sequência, hein? Um, dois, três Um, dois Bim, bim Pro outro lado Um, dois, três Um, dois Bim, bim Agora bem rápido Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Bim, bim Bim, bim Bim, bim Pronto Agora o Thiago vai soltar o som mais cima pra gente Thiago Porque coreografia tem que ser com fundo musical E eu quero ver todos vocês dançando Bem bonito, hein? É a nossa primeira cena aqui Isso Comigo aqui, ó Alright Oi, car! Oi, car! Um, dois, três Chega, 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 bim Bim Chega, 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 bim Bim Chega, 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 bim Big Não tem Aqui lá Música Música